O que é o diodo de Germânio? Tenho aqui um rádio de Galena, no qual vou testar quatro diodos. Tenho uma chave com quatro posições. Na primeira posição está um diodo de Germânio, um N34A. O segundo é um diodo Schottk, um N5711. O terceiro é um diodo de silício, um N4148. E o quarto diodo é o UF4007, outro diodo de silício. Aqui no lugar da antena e o fio terra, eu ligo um sinal de 20 kHz. Esse sinal vem do computador. Dentro da bobina eu vou colocar um ferrite para aumentar o sinal. E aqui está o velho osciloscópio, onde podemos ver a forma de onda. Uma onda senoidal. Esse sinal é captado antes de passar pelos diodos. Este é o programinha que eu uso para fazer a frequência aqui. Embaixo aqui está 20 kHz. Este circuito possui uma pilha de um volto e meio e um potenciômetro aqui na frente para a regulagem da voltagem. Você regula uma tensão que vai para o diodo. Aqui eu liguei o osciloscópio na saída de som do rádio de galena. Podemos ver que como o sinal é fraco, a forma de onda está distorcida. Há uma distorção passando pelo diodo 1N34A, o diodo de germânio. Eu vou mudar a chave para o diodo Schottky. A distorção ainda é maior e há uma queda do sinal. Agora eu vou mudar a chave para o diodo de silício, 1N4148. O sinal praticamente some. Agora eu vou mudar para o diodo rápido, o F4007 de silício. Há uma pequena forma de onda. A quarta parte é o ponte de silício. O que é a giant é o ponte de silício? E a linha é o ponte de silício? E eu vou mudar para o diodo o f savior. O ponte de silício é o ponte, mas eu vou mudar o diodo. Agora eu vou começar para o diodo de silício. Agora eu vou mostrar o diodo de silício, الpumen, silício-tábil, silício-tábil. diodo de germânio, o primeiro diodo. Mexendo no potenciômetro, podemos ver que a forma de onda vai se normalizando. E temos aí a onda perfeita. Vou mudar para o diodo Schottick, segundo diodo, aumentando a tensão, a onda também fica perfeita. Agora o diodo de silício, um N4148, é preciso uma tensão maior para ele funcionar. Mas a onda também fica perfeita. E por último, o F4007, que funciona do mesmo jeito, de ouro de silício, uma tensão maior. Agora, desligando a frequência de 20 kHz, ligando o fio terra e a antena para ver o sinal do rádio. Tirar o ferrito que eu coloquei dentro da bobina. E vamos ver como sai o som com os quatro diodos e com a polarização. Aqui está o rádio funcionando com o diodo de germânio. O diodo de germânio, mexendo na polarização, o som muda muito pouco. É uma pequena melhora, muito pouco. Vou mudar para o diodo Schottick. Aqui, podemos ver que o som já está mais distorcido. Atuando a polarização, o som melhora. O som melhora e tem um aumento no volume. Agora, eu vou mudar para o diodo de silício. Aqui, o som está totalmente ruim. Mas, mexendo na polarização, Temos um aumento no sinal. Aqui, podemos ver que todas as estações pegam com o mesmo volume. Aqui está no diodo F4007. Aqui, eu mudo para o N4148. Tem que mexer na sintonia um pouco. A ideia do observatório é que a gente seja não apenas... Aí, o diodo Schottick e o diodo de germânio. O sinal de acesso de informação prática para o cidadão comum. E que o meio ambiente não seja mais uma discussão na academia. Vai ser uma discussão no dia a dia do cidadão, quando ele pensa... Silício. O mundo está aquecendo. Isso não me afeta. Silício. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL